Antônio Romanilé, do pernambucano Manuel Bandeira, Não sei dançar. Uns tomam éter, outros cocaína. Eu já tomei tristeza, hoje tomo alegria. Tenho todos os motivos, menos um de ser triste. Mas o cálculo das probabilidades é uma pilhéria. Abaixo a miel. E nunca lerei o diário de Maria Bashkirtsev. Sim, já perdi pai, mãe, irmãos. Perdi a saúde também. É por isso que sinto como ninguém o ritmo do jazz band. Uns tomam éter, outros cocaína. Eu tomo alegria. Eis aí porque vim assistir a este baile de terça-feira gorda. Mistura muito excelente de chás. Esta foi de a safata. Não, foi arrumadeira. E está dançando com o ex-prefeito municipal. Tão Brasil. De fato, este salão de sangues misturados parece o Brasil. Há até a fração incipiente amarela na figura de um japonês. O japonês também dança machixe. A cujilê, banzai. A filha do usineiro de campos olha com repugnância para a crioula imoral. No entanto, o que faz a indecência da outra é dengue nos olhos maravilhosos da moça. E aquele cair de ombros. Mas ela não sabe. Tão Brasil. Ninguém se lembra de política. Nem dos oito mil quilômetros de costa. O algodão do Ceridó é o melhor do mundo. Quem me importa? Não há malária. Nem moléstia de chagas. Nem ansilóstomos. A sereia, sibila e o gansado jazz band batuca. Eu tomo alegria. E a igreia. E a igreia.